Venenosa, VENENOSA! Certo, chegamos pro segundo round, segunda fase. É, que é quase uma semi né? É, exatamente, mano. Olha só, eu queria falar umas coisinhas antes Eu trouxe uma camiseta aqui em homenagem a Venenosa, certo, mano. Pra mim, essa aqui é a música que ela amava e que sempre vou lembrar dela toda grandona, certo, mano. Vou pendurar essa camiseta em algum lugar aqui, se não cair nada, né? Sabe, venenoso? Você é a nossa fantasia, dona, sério, mano? Pra sempre, mano. O que vocês querem muito? Gente, é isso? Bora pra segunda fase? Quem chega pra segunda fase, então, num double tri? Maluco esse double tri, certo? Chega, então, pra segunda fase, Laura MC. Olha, Laura. Laura MC. Sé Lope, hein? Moleque de Mel. E Aria X. É, né? Eita! Ai, velho! Nossa! Gente, parece que eu tô na minha casa aqui, é só meus amigos. Hahaha! Que arqueza! Só o voz do trem bala. Eu acho que tá muito sísico assim, que a gente vai lá, tá? É, sísico! Ó, eu achei que foi pouco barulho, a gente ainda tem bastante gente pra gritar aqui. Vamos aproveitar que nós tava de quarentena, gritando um pouco, o pessoal da aldeia não muito, né? Mas, aproveita aí, hein! Muito barulho pra essa batalha! Aplausos E aí, bora? Tirem os impostos, par-se... Lembrando que o livro é disso aí, mas o tema vai aumentando agora, o tema é bravo! Bravo o tema! Tem que ser um tema como agora! Nada é isso! Gordofobia, quero ver falar! Certo? Que começa? Paula e Messina, voz? 30 segundos! E aí, e aí... Isso é batalha de rima, e só tem rima cabulosa! Batalha da aldeia, edição das venenosas! Doce é batalha da aldeia, e só tem rima... segregativa na aldeia... Oh, 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 oh! Peles! Carai... Edição das venenosas chega pesada na cena Cê sabe que dessa forma sempre há algum problema Porque tem uns cuzão que não identifica no dilema Cê tem que respeitar o corpo e não ter problema A vida alheia depende de si E você não deve julgar nada além de ti Então pare e se ore no espelho, todo mundo é diferente Esquece o que eles te ensinaram Construa novas barreiras, não Faça valer a sua função Faça valer aquilo que se acredita no seu coração Porque sobre isso essa é a construção Então tanto faz qual é seu corpo, qual é seu estado Como você se sente ou como quer ser chamado Porque o bagulho é sempre você se respeitar E respeite também os outros, senão não está aqui pra cobrar Agora né, moleque de mel, na vez e na voz, certo? Também é gordofobia Isso é batalha de rima e só tem rima cabulosa Batalha da aldeia, edição das venenosas Batalha de rima e só tem rima cabulosa Batalha da aldeia, edição das venenosas Pinhedinha mata, você tem que entender Eu acho que você não quer esse peso em você Você tem que entender que é todo uma outra vida É todo um corpo que você não paga a comida Você não paga as contas de ninguém Eu não sei o que você tá pensando, quer pra julgar alguém Vem de gordofobia, se for com minhas parceiras ou meu parceiro, eu vou cobrar Mesmo sendo magro, eu tenho o meu lugar de falar e de cobrar O preconceito é assim, eu tenho o primeiro saber que pode vir de mim Mas não vai vir, porque aqui eu não tô pra dar mil Aqui eu tô pra dançar, soco na cara de gordofóbico escondido Desse jeito, essa foi a visão do moleque de mel Agora é quinta segunda, na vez na voz, ali é x A gordofobia é o tema, certo? Sou da granona, sou da granona, sou da granona Sou da granona, sou da granona, sou da granona De um negócio que parta vai tomar no cu Primeiro que o nome é Jessica, não é Madimbu Não vai quebrar embreagem nem escapamento Mas se feita a bonde da gorda vai ser o seu tormento Pau louco no exame de colesterol Vie é da milho, nós passa o serol No ângulo do peixe que você vai pescar A porra da comida que você também não vai pagar Então se foda, mas se foda, para lá Não sei se você é coxino pra dar vida a cuidar Só vejo uma latida, muito sem sentido O corpo que você soa pode não estar mais vivo Porque isso é a porra de um gatilho Pense que um pouco do suicídio tem sua mão suja de homicídio Eu vou pedir de novo hein Muito barulho pra essa batalha Daquele jeitão Muito barulho pra quem gostou das imãs de Laura MC Muito barulho pra quem gostou das imãs de Moleque de Mel Muito barulho pra quem gostou das imãs de Arieschi Muito barulho pra quem gostou das imãs de Laura MC Muito barulho pra quem gostou das imãs de Moleque de Mel Laura MC Moleque de Mel Chega aí Arieschi